Bom pessoal, vou fazer aqui a impermeabilização do banheiro, tá? Antes de você colocar revestimento no banheiro, você tem que impermeabilizar ele para evitar que a umidade que cai aqui dentro do banheiro, água de chuveiro, água, o banheiro é área úmida, então ela sempre vai estar úmida, então ela passa umidade para o lado e lado das paredes, então o arco, corredor, com arco, cozinha o que for, então ela está passando umidade. Então a gente vai fazer impermeabilização antes de colocar revestimento, só que antes de você fazer impermeabilização, você tem que lavar o banheiro, por quê? Porque o banheiro foi cortado para fazer índio, foi cortado a parede, então grudou muita poeira, pé, para vocês verem aqui, olha como é que tem pé aqui, olha lá, está sujo, então olha se você quiser aplicar o produto, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que lavar, bem lavadinho o banheiro, porque eu tenho uma certa altura para baixo que eu tenho que lavar, aonde eu vou estar aplicando o impermeabilizando. Então, primeiro processo é esse aí, fazer limpeza no banheiro, tá? Você vai querer passar um produto no banheiro, sujo, em cima de terra, em cima de sujeira, depois o produto não atende aí o requisito que promete e fala, mas o produto não prestou, não é porque você não fez a preparação certa, entendeu? Então, olha, vou fazer a limpeza aqui, olha, tirar todo o pó, com o bico desse aqui, olha, sai pouca água, mas sai bem pararradinho, olha, vai tirar todo o pó e lavar a parede, olha, tirar toda a terra, se tiver somente aqui, olha, outra coisa que eu fiz aqui, pessoal, só para mim fazer a impermeabilização, eu catei tudo com o buraquinho que tinha na parede, tirei tudo, olha, aqui embaixo, aqui, os buraquinhos que tinha, eu fui, tirei tudo, para quê? Para mim obter um bom resultado no meu produto, no meu produto, para não ficar no buraco. Então, depois você coloca o piso, aí fica um buraco, a comunidade passa pelo buraco, então tem que ficar certinho, para que você aplicar o produto, ficar sempre certo, beleza? Então, agora o que que eu vou fazer, olha, vou fazer, vou lavar o banheiro, tudo, para as quatro paredes e o chão também, olha, vou remover toda a frigideira, poeira, se tiver, beleza? Então, eu vou fazer esse processo aqui agora, vou lavar, já lavei, é três banheiros que eu vou impermeabilizar, já lavei dois, isso que é o terceiro, já vou lavar o terceiro período, depois se tiver tudo limpinho, bem limpinho, pronto, secando já, daí a gente volta com vocês aí, beleza? Aí pessoal, acabei, terminei aqui de lavar, ó, tirei toda a sujeira, do piso também, ó, da lavadinha, tudo que é areia, solta, sujeira, ó, tá? Eu tirei. Agora, eu tenho que esperar o meu banheiro dar uma secadinha, deixar ele secar pelo menos duas horas, o chão, tudo, para me entrar com o produto, qual o produto que eu vou usar, vai ser esse aqui, tá, ó, é, esse produto aqui, galera, ele é um produto único, é um produto só, aí você só vai mexer ele, tá, e para fazer a aplicação, mas depois a gente vai falar melhor, então vamos esperar secar o banheiro, para que o banheiro estiver pronto só para a gente aplicar o produto de volta com vocês aí, beleza? Aí pessoal, o banheiro já deu uma enxugada boa, ó, já enxugou, então vai lá, vamos entrar com o impermeabilizante, ó, impermeabilizante é esse aqui, tá, ó, Smart Resina 5 em 1, ó, o produto, como ele é um produto único, você tem que mexer, porque a massa sempre que fica embaixo, ela decompõe e afunda e fica embaixo, então você tem que mexer para você misturar o líquido e a massa, né, ó, não é aquele produto que você tem que preparar, ele já vem pronto, você só vai dar essa mexida aqui, ó, e já vai, o produto já está no jeito para você aplicar, beleza? Ó, o que eu vou fazer aqui, ó, eu vou aplicar um produto de rolo, rolo, ó, eu vou impermeabilizar o banheiro, você precisa, é, um metro e meio aqui, assim, é o suficiente, você precisa impermeabilizar mais, que é onde que a água cai, onde tem contato com a água, nessa parte aqui para cima está tranquilo, então, se você, ó, aqui, ó, então, se você impermeabilizar daqui para cima, você está jogando dinheiro fora, então é só um metro e meio de impermeabilização é o suficiente, então o que eu vou fazer? vou usar um rolo de lã, é, antigota, rolo de lã baixo, antigota, aí você pode estar usando qualquer tipo de rolo, esse produto aqui é muito fácil a aplicação dele, tá? Ó, então o que eu vou fazer? Eu já vou fazer aqui, os cantos com pincel, ó, que eu tenho que fazer perfeitinho, principalmente esses cantos aqui, porque esses cantos aqui é óleo, que é o ponto mesmo de, de, de umidade, de filtração, é esses cantos aqui, ó, a maioria do, da infiltração, ela vai por esses cantinhos aqui, então você vê que o pincelzinho vai bem captadinho, ó, a parte do, do canto, né, ó, só penetrar bem o produto lá, ó, leva um buraquinho, um pincelzinho, ele vai, passa o produto dentro do buraco, tá? Qual que é a vantagem desse produto aqui, galera? Vantagem desse produto que é Smart Resina, é que ele é um produto que ele vai impermeabilizar a minha parede e também ele vai deixar a minha parede preparada para receber argamassa, então ele é uma base preparadora, é fonte de aderência, então ele vai dar mais aderência ainda para argamassa, tá? Então é um produto aí, top! Esse é um produto que você pode estar usando, você pode estar usando ele no reboco seco, que nem a gente está fazendo aqui, para fazer impermeabilização, ou até mesmo para você aumentar a aderência do seu, do seu revestimento aí que você vai estar colocando, ou, esse aqui também você pode estar usando uma parede externa, você vai fazer uma pintura, vai fazer uma textura, vai aplicar um piso lá fora, então você vai aplicar a Smart Resina primeiro na parede, porque a Smart Resina, depois a gente vai mostrar para vocês, aqui ó, se você passar a mão, você ainda consegue tirar uma areinha, mesmo que a gente lavou, mas ainda está uma areinha, depois que a gente aplicar a Smart Resina, a gente vai fazer esse teste aí, você vai ver como que ele agrega todas as areias e não deixa a areinha para ele ficar solto, então é por isso que ele é uma, uma fonte de aderência, tá? Ó, vamos fazer aqui tudo, um recorte primeiro, ó, tá vendo aqui? Bem feitinho, um pincel, ó, bem feitinho. Aí, o que que acontece? Nós vai dar duas de mão na parte geral, nós vai dar duas de mão aqui, só que aqui na parte do box, onde tem um chuveiro, a gente vai dar três de mão. Primeira de mão, a gente vai fazer assim, ó, eu já até fiz um pouquinho do recorte, ó, o produto é muito fácil de ser aplicado, não precisa ser profissional, ó, clica de cima para baixo, que daí ele vai escorrendo e você vai puxando aqui, ó, tá vendo? Ó, o produto dele fica, ele só vai dar um brilho na parede, tá? Ele não vai ficar, é, ressalto, o outro produto aí fica ressalto na parede, esse aqui não, esse aqui ele, ele fica bem, bem uniformizado na parede, ó, ó, algum buraquinho assim que você vê aqui, que o rolo não pega, você pega o pincel, ó, um buraquinho aqui, ó, você vai pegar o pincel e vai aplicar dentro do, 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 você presta atenção, porque você tá fazendo uma, uma impermeabilização, né, ó, então você vai aplicar, então o que que eu vou fazer aqui, eu vou aplicar essa primeira mão aqui, ó, que eu falei, eu não preciso aplicar mais do que aqui, ó, olha, ó, essa altura aqui, ó, a altura da minha cabeça, tá ótimo, a primeira, a primeira mão vai ser assim, tá? Então, galera, o produto, ele rende, ele vai render um balde de, de smart resina de 18 litros, ele vai render 90 metros quadrados, tá? Então você vai passar muito produto aí, um balde desse aqui vai render muito, então você tem um banheiro desse aqui só, você fazer, você vai pedir um galãozinho de, galãozinho de 3,6 centos, você não precisa mais do que um galãozinho de 3,6 centos, senão você não vai, a não ser que você tiver vendo alguma coisa pra impermeabilizar, tá, ó, ó, muito fácil, tá vendo, o, o produto aí penetra bem, essa, a smart resina, o que que ela faz? Ela não fica por cima do, do reboco, ela entra, ela penetra no reboco, ela dá uma penetrada no reboco, então ela, ancora bem, tá? Os outros produtos ele aplica e fica por cima, aí você, dependendo do jeito que você puxar, você arranca ele, a smart resina não, vocês podem ver que ela penetra, ó, ela penetra no reboco, então, esse é o produto certo aí, pra você tá usando, pra fazer impermeabilização, tá? Esse produto aqui, galera, eu uso ele, eu uso ele tanto pra mim, impermeabilizar, fazer uma preparação pra uma pintura, você vai fazer uma pintura, a preparação, ela já tá sendo a preparação pra argamassa que vai colar aqui, que é a fonte de aderência, e também quando você, é, termina de concretar uma laje, você completou uma laje, ela começou a secar, que você consegue pisar em cima da laje, você vai aplicar esse produto aqui, o que que esse produto ele vai fazer? Ele vai proteger a, a sua laje, tanto da unidade depois, quanto, pra, pra, a sua, a água do seu concreto não evaporar, então a água do seu concreto não evaporando, a sua laje não vai fazer, dá 30, e não vai, e você não vai precisar ficar molhando ela, ó, depois o que que eu vou fazer aqui, ó, depois eu vou vir, a segunda demo eu já vou aplicar assim, ó, cruzado, tá vendo, ó, o produto que, que caiu aqui, galera, ó, pra ficar tranquilo que eu vou impermeabilizar o chão também, ó, tá, ó, vai ser o chão e a parede, ó, então, a segunda demo vai ser assim, ó, vai ser cruzado, tá, ó, não sei, derrubou aqui, não tem problema, ah, tá derramando, não tem problema não, mesma coisa, depois que ele seca, ele une, o produto une sozinho, não é igual a tinta que fica enrolado não, tá, ele une sozinho, ó, beleza? Vamos dar mais uma adiantada aqui, depois eu volto com vocês, aí, pessoal, eu já fiz aquela parede lá, essa, e esse pedaço aqui, ó, ó, já apliquei a primeira, a primeira mão, agora, vamos começar aqui, já, ó, na altura da minha cabeça, ó, ó, tá vendo? Muito importante você lavar, tá, o, lavar, o, a parede, fazer o balde pra perto, ó, deixa o balde aqui do teu lado, ó, né, que é mais fácil que você, você trabalhar, ó, ó, não precisa mais que essa altura aqui, ó, você, você passar, não sei que você quiser dar, aderência, na parede, mas se não, vai depender do produto que você passa, ele é só em pernizante, agora esse aqui, ele já é em pernizante, e fonte de aderência, né, ó, se você, se você, não tiver rolo, você pode passar de brocha também, tá, não tem problema não, trinque, brocha, né, precisa ter rolo, não, não fala, não tem rolo, tá, não tem problema não, pode fazer na broxinha, pode fazer no, no pincel, ó, importante, aquele, tem que penetrar aqui, ó, esse pedaço também, ó, 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 vamos fazer o seguinte, ó, é, vamos, o processo é isso aqui, tá, passar a primeira de mão, tudo nesse sentido aqui, ó, ó, eu tô passando aqui na, na vertical, depois vou voltar, a segunda de mão, aí quando eu for fazer a segunda de mão, eu vou voltar com vocês, a segunda de mão, o produto começou a secar aqui, assim, ó, você viu que ele não tá branquinho mais, você não já pode aplicar, beleza? vamos fazer o seguinte, vamos aplicar aqui, aqui, aí que ele começar a secar, eu vou pôr do banheiro, vou tá fazendo três banheiros aqui, aí ele vai tá secando, aí eu volto com vocês na segunda de mão, aí pessoal, já entrei com a segunda de mão, eu vou fazer os cantos de novo, que é muito importante, ó, caprichar bem, nos cantos aqui, bem caprichadinho, e os cantos são, são pontos aí de, de filtração, tá, então você capricha bem, passa bem passadinho aqui, o pincelzinho, tá vendo? nos cantos, nos cantinhos aqui, ó, aqui é o, é o pior lugar que tem pra, a umidade penetrar, então você vê esses cantos aqui, você pega o pincel, passa bem passadinho mesmo, pra ele ficar bem, a água vai mais, escorrer, peraço aqui, ó, e vai fazer todos os cantinhos, e o nicho também aqui, o nicho não, o buraco do nicho, né, é bom você caprichar também, porque vai tá, caindo muita água aqui, ó, vai cair água aqui, ela vai penetrar, então, capricha também, bem aqui, nasquinhos também, ó, capricha bem, porque a água lá, a água do nicho, ó lá, se você não caprichar aqui, né, perver a utilização, ela penetra aqui, e vaza lá do outro lado, então você tem que caprichar também, nesse detalhe aqui, uma dica que você vai ter que ser algo bonitinho, ó, o que nós vamos fazer, nós vamos aplicar, a segunda demora, a segunda demora, vamos fazer isso aqui, ó, opa, tem problema não, a gente vai passar no chão também, tudo, a gente faz aproveitamento, isso aqui, por isso que eu faço, não precisa ser profissional, para aplicar a smart resina, tá vendo, ó, aí você vem aqui, ó, tá vendo toda, se ele ficar, do jeito que está a smart resina aqui, ó, ela esparrama sozinha, ela esparrama, e depois ela seca, igual está aqui, ó, a gente aplicou, ó, sumiu, você não vê mais nada, você vê a parede, só que ela penetrou na parede, então, boa, ó, ó, a segunda demora, você não vai gastar menos, né, porque, você já aplicou a primeira demora, recapixadinha, a segunda demora, já, boa, cruzada aqui, tá, faz, preenche bem aqui, os, os furinhos, que é como o banheiro, pessoal, ele é só, só sarrafiado, que ele vai colocar revestimento, geralmente não se desempenha na banheira, né, então, é, fica um pouquinho mais ácido, mas ainda aí, você tem que colocar a frente melhor, né, se você está passando uma parede aí, que foi desempenada, o rendimento do produto técnico, é 90 metros, com um balde de 18 litros, tá, então, é que nem falei, né, ó, ele, ele espirrou aqui, ó, não tem problema, como eu vou, eu venho aqui, ó, eu venho aqui, ó, né, ó, pega ele no rosto de novo, e vem aqui, ó, ó, né, coleta ele aqui, ó, e abrita aqui, ó, ó, aperta bem o rolo, ó, e de repente, você pode pegar até o rolo na mão, assim, ó, que até melhor, como você vai aplicar, só um metro e meio, tranquilo, ó, você vem com o rolo na mão, aqui, você, você consegue, ó, apertar melhor, tá vendo, ó, ó, fazer um comprimento até melhor, ó, como eu falei, algum buraquinho, você pega o pincel, e vem aqui, ó, preenche ele, com pincel, você viu o que, você viu o que o rolo não cobriu, você vem com o pincelzinho, e corrigir, beleza, ó, ó, então ela vai secar, galera, então vai ser isso aí, ó, aplicação da, da resina, da esmaga de resina, vai ser isso aí, eu vou aplicar, a segunda de mão, vou aplicar duas de mão, no banheiro todo, aí depois vou aplicar a terceira de mão, só aqui, na parte do box aqui, beleza, então a aplicação do, do produto isso aí, eu vou aplicar toda a parede, tá, toda a parede, depois é que eu vou fazer o chão, aí o chão eu faço bem generoso, estou fazendo essas beiradas já aqui, depois eu só faço o chão, e saio com ele, beleza, então é isso aí, agora vamos, vamos, fazer a aplicação aqui, ó, a segunda de mão, e depois que vai finalizado, eu volto com vocês aí, para nós fazer uns testes aí, beleza, aí pessoal, estou finalizando aqui, já finalizando o chão, já apliquei as, as duas de mão ali, já apliquei três de mão lá no box do banheiro, tá, e agora estou finalizando aqui, o chão do banheiro, está sendo bem passadinho, ó, agora eu vou fazer o seguinte, agora eu vou esperar o produto secar bem sequinho, deixar de secar bem ele, daqui mais ou menos umas duas horas, ele seca, por completo, depende muito também do tempo, se o tempo estiver mais quente, ele seca mais rápido, beleza, então vamos esperar aí, secar, aí quem estiver prontinho, depois nós volto, finalizo o vídeo com vocês aí, fazendo o teste, jogando água na parede, e testando as paredes aí, beleza, bom pessoal, finalizado a aplicação, vocês olhando aqui, ó, parece que não tem nada aplicado, mas a gente aplicou, duas de mão geral, e mais uma de mão aqui, na parte do box, tá, então agora vamos fazer o teste, para ver se segura a água ou não, depois de três horas de aplicado, ele já secou bem, tá, então vamos fazer o teste aqui, vamos pegar aqui, ó, uma vasilha, com água, e vamos jogar aqui, ó, a cada parte de cima, nós não aplicou, e aqui nada aplicou, então vamos jogar aqui, tá vendo lá, ó, o meu câmera vai mostrar bem, bem perto, aonde a gente aplicou, tá vendo lá, ó, ó, aonde a gente aplicou, o produto fica por cima, e aonde aplicou, tá vendo, ó, já tá, o produto já tá secando, a parede já tá puxando a umidade, tá vendo, então para vocês verem como que o produto, olha como é que ele tá, bem, é, aqui ó, só, todas as cutículas, ó, olha lá para vocês verem, tá vendo, ó, aonde a gente permeabilizou, aqui também, ó, o nicho, ó, vocês podem ver que a água não penetra, eu mostro bem perto, meu câmera, ela fica aqui por cima, tá vendo, ó, ela fica as, ó, não penetra, beleza, então o que que nós fez aqui, galera, ó, vou jogar ali também, meu câmera vai ficar aqui, ó lá, a gente passou até na altura da janela ali, ó, ó lá, ó lá, ó, então ela, ó, aqui onde a gente não aplicou, tá vendo, ela já tá absorvendo, tá absorvendo a água, já absorvendo aqui, ó, absorvendo, o chão, vamos ver o chão, ó, o chão, ó, para vocês verem, ó, a água ela se esparrando, ó, ela vira cotícula, e vai correr por ral, então galera, o resultado do serviço é esse aí, aqui a gente não jogou, tá vendo, ó lá, vamos jogar aqui, ó, mas melhor altura aqui que nós passou até ali, ó, tá vendo, ó, até onde a gente aplicou, ó, vocês vêem que, só tá só, parecendo a cotícula, a água corre por cima, não penetra, e aonde a gente não aplicou, ó, a água ela já tá secando, a parede já tá secando, então vou fazer o seguinte, pessoal, ó, vou deixar aqui, no primeiro comentário, o site, tá, primeiro comentário, aqui, ó, embaixo, vou deixar o link, do site, onde você vai encontrar, a Smart Resina, então a Smart Resina, além de ela ter permeabilizado, aqui o aparelho, ó, a gente jogou água, pode ver que não tá rohado, ó, então a Smart Resina, além de ela ter permeabilizado, um metro e meio, aqui, um metro e sessenta, que é o duro pra baixo, ela ainda fez o que? ela tá sendo, é, tá preparando a parede, pra receber o, o porcelanato, porque a minha parede aqui, ó, ela não vai soltar, nada de areia, partícula nenhuma, o produto prendeu, tá vendo? então ela virou, o meu produto aqui, virou fonte de aderência, ele, ele penetra na, na, na parede, ele não fica por cima, ele penetra na parede, e criou uma fonte de aderência, agora, pra colar o porcelanato, então, aqui, vai colocar o porcelanato, vai ter água, vai ter umidade, só que ela não vai passar, pra, pra, pra parte externa do banheiro, tá? Por causa que tá protegido aí, beleza? Ó, o produto é o seguinte, você vai aplicar ele, vai esperar 24 horas, pra depois sim, você tá, aplicando a argamassa aqui, beleza? A argamassa, o piso, serve para piscina, serve para laje, e etc, tá? Tudo que você pensar, pra você fazer uma pintura, fora da sua casa, vai fazer uma pintura lá, vai colocar uma textura, aplica primeiro a Smart Resina, depois você aplica, então, o que que vai acontecer? Você vai impermeabilizar a parede, e ainda vai fazer uma fonte, uma fonte de aderência, pra tua pintura, pra sua textura, que for, vai ser a tua textura, for, for ter uma vida útil de 10 anos, vai ter de 20 pra lá, beleza? Então, o site vai tá aqui embaixo, vai ter o cupom de desconto, que é a Pelegrino no 5, e é isso aí, galera, então, quem gostou, já deixa o like, comenta, compartilha o vídeo, né, pra mais pessoas, que a gente vai ver, que as pessoas estão construindo, e não sabem, o que vão usar, então, produto top aí, que é a Smart Resina 5, beleza? Então é isso aí, fica todo mundo com Deus, e até o próximo vídeo, se quiser, valeu, um abraço.